Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha que a professora está com muita saudade de vocês, espero ver vocês logo, logo. Mas a gente não pode estar junto? Vamos começar nossa aula por aqui? Então vamos lá? Hoje nossa aula vai ser em Sociedade, mas o que é que nós vamos falar hoje, professora, vamos descobrir? Nós vamos falar sobre o mês de transporte. Vamos ver alguns deles? Olha o mês de transporte que existem. Olha aqui, nós temos o trem, já estou de trem, eu ainda não vejo trem, mas porque aqui em Manaus, aqui na nossa região não tem trem, só para fora que tem trem. Aqui nós temos a moto, o caminhão, o navio, olha o submarino, o avião e o carro, não é mesmo? Eles são os meios de transporte. Vamos conhecer cada um deles? Olha, o meio de transporte, transporte terrestre. Por que terrestre, professora? Terrestre, o que eles vivem? Aqui na terra, eles vão na terra. Vamos ver quais são eles? Eles vão usar o carro aqui na terra, o caminhão, a moto, o trem, a bicicleta, a bicicleta também é o meio de transporte, vocês já viram? E o ônibus, esses são os meios de transporte terrestre. Vamos conhecer mais? Tem o atlático, os meios de transporte atlático. Vamos ver quais são eles? Olha aqui, nós temos o barco, mas por que atlático? Porque eles só andam na água, no mar, no rio, só nesses locais. O barco, a canoa, o submarino, o submarino é aquele que ele anda por dentro da água, por baixo do mar, no fundo do mar. Ele consegue ver todos os bichinhos no fundo do mar. E também nós temos o navio. Vamos ver mais alguns? Vamos ver o transporte aéreo. Os transportes aéreos são aqueles que estão acima, no céu, no ano, no mundo. Quais são eles? O avião, o helicóptero, o balão. Qual é o tipo de atlante que nós temos? Nós temos quatro tipos aqui. Nós temos o balão e nós temos também o paraquedas. O paraquedas é tipo um balão que você vai colocar nas suas costas. Só que o balão você não coloca nas suas costas, né? Só que o paraquedas você coloca nas suas costas e você salta, dá um pão, é que você fica voando. Esse é o paraquedas. Eles são meios de transporte também. E vamos lá ver o que nós temos mais. Nós temos a atividade. Atividade no caderno de sociedade. É isso que eu vou fazer. Eu vou mudar essa atividade na sua linha lá, na sua linha lá, tá bom? Você pode cobrir no caderno ou você pode imprimir e colar, tá bom? Aqui você vai observar as imagens e os nomes de cada imagem. E depois vai pedir, vai escrever o que vai ver, o que pede aqui. Vamos lá ver? Vou dar um exemplo. Aqui nós temos um trem. Olha aqui como se escreve trem. É o T, o R, o E e o M. Assim se escreve o trem. Aí você está pedindo qual é a letra inicial da palavra trem. Você vai colocar aqui, é o T. Não vai ver, gente? Qual é a letra final? É o M. Muito bem. E quantas letras temos? Vamos contar? Nós temos uma, duas, três e quatro. Nós temos quatro letrinhas na palavra trem. Aí você vai colocar aqui, quatro letrinhas, tá bom? E assim mais outras imagens, tá bom? Nas outras figuras. Vamos ver o que mais nós temos? Atividade resta também no canal de Sociedade. Vocês podem copiar no caderno ou imprimir e falar, tá bom? Aqui você vai completar a cruzadinha. Olha aqui, eu dei um exemplo aqui. Nós temos uma amostra. Você vai escrever a amostra traduziva. A palavra traduziva. O M, o O, o T e o O. E assim resulta o desenho. Nós temos o trem, o ônibus, o caminhão, o museu, o barco ou o navio. Vocês vão descobrir, tá bom? Aí vocês terminam a atividade. Vocês vão ver o nosso site online, tá bom, meus amores? Tchau, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau.